O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Mourão. O curso é sobre Direito Econômico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Sérgio Mourão Corrêa Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais. Leciono Direito Comercial e estou aqui para um curso sobre análise jurídica da economia. É uma linha de pesquisa nova que faz o contraponto à análise econômica do direito. Nós todos já conhecemos a análise econômica do direito, estudado há muito, que procura enxergar o direito com os óculos da eficiência, da celeridade, da aplicação dinâmica do direito. Ou seja, enxergando o direito a partir do viés da economia, ou dos princípios, ou das regras econômicas. E nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal de Minas Gerais o contraponto a isso. Ou seja, nós estamos querendo entender o que é a economia, quais são os seus princípios e nortes, para então dar a esses nortes, dar a esses princípios, dar a essas bases o tratamento próprio do direito. Ou seja, enxergando a economia a partir do que é justo, do que é correto, do que é permitido, de acordo com a Constituição e de acordo com a nossa legislação. Do nosso curso, nós vamos tratar das agências reguladoras, do mecanismo de regulação e fiscalização das instituições financeiras. Por último, dentro do nosso esquema, nós vamos fazer um estudo de caso sobre a operação que envolveu o Pan-Americano e os outros atores que participaram da estruturação e que participaram da implementação da operação. Por fim, nós vamos fazer um resumo a respeito disso. Tratando e relembrando os institutos da análise jurídica da economia com uma recomendação para a inclusão de um capítulo sobre o mercado financeiro no projeto de código comercial que ora tramita, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Muito bem. Para tratarmos da análise jurídica da economia, nós não podemos deixar de entender primeiro quem são os sujeitos no plano jurídico e quais são os atos no plano jurídico. Ou seja, para fazermos uma análise tanto do direito quanto da economia, é muito importante que a gente analise o aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. Dessa forma, fica muito mais fácil nós entendermos o direito e os institutos de modo a classificá-los e aplicar a eles as regras e os ditames constitucionais, legais e etc. Muito bem. Na ordem, agora vamos tratar primeiro do aspecto subjetivo do direito. Ou seja, vamos responder a pergunta quem. E para respondê-la nós temos três figuras. As pessoas físicas ou pessoas naturais, as pessoas jurídicas e também algo que para nós no direito do mercado financeiro são indispensáveis os entes despersonificados. Muito bem. As pessoas físicas ou naturais, não temos muito o que dizer. Quanto às pessoas jurídicas, nós precisamos diferenciá-las entre as pessoas jurídicas estatais e as pessoas jurídicas não estatais. Quando eu me refiro a pessoas jurídicas estatais, eu estou tratando do próprio Estado e não das pessoas jurídicas não estatais com participação do Estado. Ninguém maneja uma ação contra a República Federativa do Brasil ou contra o Brasil. A gente ajuiza ou pode ajuizar uma ação contra a União, que é a personificação do Estado brasileiro. Da mesma forma que podemos entrar com uma ação contra o Estado de São Paulo ou o Estado de Minas Gerais ou contra o município de Salvador. Enfim, estas são as pessoas jurídicas estatais, a personificação do próprio Estado. Elas se diferenciam das pessoas jurídicas não estatais que podem ou não ter participação do Estado. Então, as pessoas jurídicas não estatais abarcam aí. As não estatais, mas com participação do Estado. Nós temos as empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal, que é uma sociedade por cotas, onde a totalidade das cotas é detida por entes públicos federais e a sociedade de economia mista estruturada sobre a forma de sociedade anônima da qual o Estado faz parte. E nós temos, então, além das pessoas jurídicas estatais, que são a personificação do próprio Estado, das pessoas jurídicas não estatais, mas com participação do Estado, as pessoas jurídicas não estatais que não têm nenhuma participação do Estado. O direito, no aspecto objetivo, envolve os atos jurídicos e esses atos jurídicos podem ser unilaterais, podem ser bilaterais, podem ser contratuais, podem ser atos praticados na esfera societária, podem ser atos praticados pelo poder público, mas sempre esses atos devem se conformar ao ordenamento jurídico, ou seja, constituição, lei, decisões judicionais, atos administrativos e aí sim os atos unilaterais de vontade e os contratos, ou seja, formando ordenamento jurídico. Então, analisando a resposta o que no direito, nós temos os atos que devem se conformar a este ordenamento jurídico. Muito bem. Analisando também a economia sobre os aspectos subjetivos e objetivos, nós temos que responder primeiro a pergunta o que na economia. Precisamos entender o que a economia trabalha, com o que a economia trabalha ou qual é a temática estudada pela economia. E não podemos esquecer que a economia estuda a cadeia produtiva, que começa com a atividade de produção, ou seja, indústria, passa pela atividade de intermediação, ou seja, comércio, compra para revenda e, por último, culminando com a venda ao consumidor. E é obviamente que nós estamos falando da indústria de serviços e de produtos, da intermediação de serviços e de produtos e do consumo de serviços ou de produtos. Para o exercício destas atividades econômicas, nós temos aqueles fatores que alguns chamam de fatores produtivos, outros tratam como fatores econômicos. Primeiro, os insumos, me refiro à matéria-prima, maquinário, recursos tecnológicos, água, energia. O segundo insumo é a mão de obra. Tanto a mão de obra no sentido do trabalho manual, como os operadores de máquinas, os administradores da empresa e também os pesquisadores que desenvolvem a tecnologia necessária ao exercício das atividades econômicas. E nós não estamos mais em tempo de escravidão, portanto, precisamos remunerar a mão de obra. Nós também não podemos praticar o confisco, ou seja, nós também temos que pagar pelos insumos. Tanto para pagar os insumos quanto para remunerar a mão de obra, nós precisamos de recursos financeiros. E estes recursos financeiros, no caso daqueles que têm sobra, são próprios, mas há também os recursos financeiros que são captados junto ao mercado financeiro, junto às instituições financeiras que nós vamos tratar como terceiros. Muito bem. A economia, no seu aspecto subjetivo, e aí nós temos que responder a pergunta quem na economia, envolve, primeiro, os agentes normativos e fiscalizadores, ou agentes reguladores e fiscalizadores, que são, na verdade, o Estado regulando, ou fiscalizando, ou atuando no sentido de gerenciar o funcionamento da economia e das atividades que a compõem. E como agentes econômicos propriamente ditos, nós temos aqueles que exercem a indústria, o comércio, a prestação de serviços e até mesmo o consumo. Ou seja, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, estatais, não, não é? Não estatais, portanto, com ou sem participação do Estado. Muito bem. Do exercício das atividades econômicas, tanto as indústrias, tanto aqueles que exercitam o comércio, que o fazem com lucro, devem aplicar esse dinheiro de diversas formas. Ou seja, tiveram lucro da atividade que desenvolveram, esse lucro vai ser alocado de diversas formas. Agora, chamo a atenção dos senhores para um fato. Teve lucro antes de direcionar esse dinheiro para qualquer outro lugar. Esse dinheiro é depositado num banco. Nós não estamos mais na época em que o dinheiro era guardado debaixo do colchão, até por razões de segurança. Logo, antes mesmo de direcionar esse dinheiro para qualquer outra atividade, ou para qualquer outro destino, para qualquer outro objetivo, o dinheiro é primeiro depositado no banco. Depois, quando o dinheiro já está depositado no banco, aí vai se definir por reinvesti-lo nas próprias atividades, ou seja, se uma indústria, se o dinheiro vai ser revestido para continuar a produção. Se nós vamos manter esse dinheiro depositado numa conta de depósito à vista ou a prazo, numa instituição bancária, ou eu posso pegar o dinheiro que obtive como lucro para consumir bens, para consumir serviços, ou eu posso direcionar esse dinheiro, esses recursos financeiros para outros investimentos. Eu posso comprar ações, eu posso alocar os recursos para fundos de investimento, eu posso, preocupado com o meu futuro, com a minha aposentadoria, destiná-los a planos de previdência complementar, ou eu posso até apostar, por exemplo, na valorização do dólar, ou na valorização de uma ação, ou na valorização de uma mercadoria, trabalhando no mercado de derivativos. Muito bem. Aqui nós entramos no ponto central da economia, que é o funcionamento dos bancos. Há necessidade do dinheiro. Esse dinheiro, como nós já vimos, antes de qualquer outro destino é depositado no banco. E o banco tem a possibilidade de emprestar esse dinheiro. Ou seja, basicamente, o funcionamento das instituições bancárias consiste em captar o dinheiro dos depositantes correntistas ou receber o dinheiro da população brasileira pela via do depósito e utilizar este dinheiro emprestando a quem precisa, por meio do contrato de mútuo. Obviamente que, tanto na captação dos recursos, o que nós conhecemos como operações passivas, quanto no empréstimo desses recursos, há incidência de juros. Mas, nós bem sabemos que a taxa de juros que se paga ao depositante correntista como forma de instigá-lo a depositar o dinheiro no banco, é pequena, principalmente em comparação com a taxa de juros que é cobrada do mutuário ou do devedor quando aquele mesmo dinheiro é emprestado. Então, as atividades dos bancos consistem basicamente em receber dinheiro em depósito, operação passiva, e emprestar tanto o capital próprio do banqueiro, do banco quanto o dinheiro captado dos depositantes por meio de mútuo com cobrança de juros. É muito importante que se destaque aí a dupla disponibilidade, porque o contrato de depósito bancário tem uma peculiaridade. Quando nós entregamos um carro em depósito no estacionamento, é óbvio que os operadores do estacionamento não podem pegar o carro e sair dirigindo por aí. A obrigação deles no contrato de depósito do carro é guardar o carro e devolvê-lo quando o depositante solicitar. No caso das instituições bancárias, há a chamada dupla disponibilidade. Ou seja, é óbvio que a entrega em depósito do dinheiro ao banco faz com que o banco tenha que restituir, tão logo solicitado pelo depositante, o dinheiro. Mas também propicia ao banco que ele empreste os recursos que recebeu em depósito. Ou seja, que ele utilize o carro que lhe foi entregue em depósito. Ou seja, nós temos uma disponibilidade em favor do depositante, que pode sacar o dinheiro a qualquer tempo, e uma disponibilidade em prol do banco que pode emprestar os mesmos recursos. Bem, quem diria que nós estaríamos aqui hoje enxergando dois contratos velhos conhecidos do direito como a base da economia mundial? Nós estamos falando que o terceiro fator produtivo vem do exercício ou da prática desses dois contratos. Sucessivamente. Ou seja, o recebimento do dinheiro em depósito, contrato de depósito irregular, bem fungível, dinheiro, e o empréstimo desse dinheiro pelo banco. Obviamente que, sabendo que a taxa de juros cobrada, enfatizo isso, do mutuário devedor, é maior do que a taxa de juros que o banco se dispõe a pagar ao depositante correntista. Esta diferença das taxas de juros, que se chama spread bancário, é o que serve para custear as despesas do banco, os custos de publicidade, e que proporciona, ao final, as elevadas taxas de rentabilidade, ou seja, os elevados dividendos que os bancos têm gerado em prol de seus acionistas. Nessas operações, portanto, passivas, que o banco tenta captar a maior quantidade de dinheiro que conseguir dos depositantes correntistas, além do depósito, além de captar recursos por meio do depósito, os bancos também estão autorizados a captar o dinheiro por meio da emissão de alguns títulos. Enfim, em regra geral, os bancos captam recursos por meio de depósitos. É a forma principal. É o meio corriqueiro ou usual. É possível também que o banco pegue dinheiro emprestado com as pessoas, diferente do depósito, onde ele recebe o dinheiro para a guarda é quando ele pega dinheiro emprestado com essas pessoas. Esse dinheiro que pega emprestado enseja a emissão de alguns títulos que nós conhecemos como letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, são exemplos de títulos representativos do mútuo ou do empréstimo de dinheiro ao banco. Então, depósito de dinheiro no banco e empréstimo de dinheiro ao banco mediante a emissão de título de crédito significa operação passiva, captação de recursos pelo banco. E, por outro lado, o empréstimo de dinheiro pelo banco, ou seja, mútuo, também pode ensejar a emissão de títulos de crédito a representar a obrigação de pagar o empréstimo ao banco. Nós estamos falando aí, por exemplo, de nota de crédito rural, cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, cédula de crédito bancário, são títulos de crédito que são emitidos para dar lastro às operações de mútuo, ou seja, para representar a obrigação de pagar o dinheiro que foi emprestado pelo banco sob a forma de mútuo ou de empréstimo. Nós vamos à conexão direta entre a prática bancária e a economia. Vejam só. Nós todos sabemos que o Banco Central é o responsável por cunhar a moeda. Ou seja, o Banco Central é que imprime as notas, o Banco Central é que é responsável por cunhar as moedas metálicas. Nós todos sabemos disso. Essa é a moeda real, a moeda que tem existência física. Mas, além desta moeda real, que tem existência física, existe uma moeda que é conhecida por escritural. É a moeda que não existe fora do meio eletrônico. E de onde vem essa moeda? Porque ela não é produzida pelo Banco Central. Esta moeda é fabricada a partir das operações bancárias sucessivas de depósito e empréstimo. Então, vamos entender. Se o depositante 1 deposita no Banco A 10 mil reais em moeda real, em notas e moedas, esse Banco A está autorizado a emprestar esses 10 mil reais a 2. Menos um pequeno percentual que nós conhecemos como compulsório, que é repassado ao Banco Central. E lá fica depositado. Ou seja, exceto esse pequeno percentual, o Banco A está autorizado a emprestar os 10 mil reais menos esse percentual a 2. Nós já vimos também, quando 2 recebe esse dinheiro, qualquer que seja a utilização que vá dar essa quantia, a primeira coisa que faz é depositar o dinheiro numa conta de sua titularidade. Ou seja, os 10 mil reais que ensejaram o primeiro depósito em moeda real, agora estão ensejando um segundo depósito no BB. Esses 10 mil reais que foram depositados no BB, BB também pode emprestá-los, deduzido o compulsório, e empresta a 3. Aí 3 recebe aquele mesmo dinheiro inicial e deposita em BC, antes de dar a esse dinheiro o destino. BC, por sua vez, empresta esse dinheiro a 3, menos o percentual do compulsório. 3 deposita esse dinheiro no BB. BB vai emprestar esse recurso. Ou seja, o que nós percebemos claro e nitidamente é que com o depósito de 10 mil reais em moeda real, papel ou moeda metálica, nós temos uma quantidade enorme de dinheiro produzida artificialmente nessa cadeia, ou seja, nessa sucessão de depósito, empréstimo, depósito, empréstimo, depósito, empréstimo, da mesma quantidade de moeda real. Ou seja, a partir de uma determinada quantidade de moeda real, nós temos a produção de uma quantidade muito maior de moeda escritural. E esta moeda escritural, ela tem o mesmo peso, a mesma força, não é? Ou seja, os mesmos direitos, essa moeda escritural, da moeda real. Eu posso utilizar a moeda escritural para fazer pagamentos, para comprar, para pagar empregado, para comprar insumos. E exatamente por causa disso, é que, há não tanto tempo atrás, quando uma pessoa tinha muito dinheiro, a gente dizia, nossa, fulano é milionário. Hoje em dia, as maiores fortunas do mundo são tratadas por bilhões. Por quê? Porque a quantidade de moeda, não real, mas a quantidade de moeda escritural que foi produzida faz com que essas pessoas tenham uma quantidade muito maior de dinheiro, mas moeda escritural. E isso nos amedronta, porque nós sabemos que se todas as pessoas que mantinham dinheiro depositado nas instituições bancárias forem aos bancos para sacar o dinheiro que depositaram, não há dinheiro a restituir. Porque a quantidade de dinheiro que elas hoje mantêm depositadas moeda escritural, não efetivamente existe, foi produzida artificialmente através das sucessivas operações de depósito, empréstimo, depósito, empréstimo, da mesma quantia. Agora nós teremos a pergunta de um estudante acerca dessas noções iniciais da análise jurídica da economia. Olá, professor. Meu nome é Caio Fonseca e eu tenho uma dúvida. A dupla disponibilidade desobriga os bancos de restribuírem dinheiro aos depositantes correntistas? A dupla disponibilidade não dispensa de nenhuma forma os bancos de devolverem os recursos aos depositantes correntistas. Esta é a obrigação principal no âmbito do contrato de depósito. É verdade que o pagamento de juros pelo banco no depósito é também um atrativo, mas a essência do depósito está preservada. O dinheiro precisa ser, sim, devolvido ao depositante correntista. Lembrem-se que quando o dinheiro é depositado no banco, o banco é obrigado, primeiro, a contabilizar esses recursos numa conta corrente em nome do depositante correntista, ou seja, contabilmente esse dinheiro é contabilizado em nome do depositante e não em nome próprio. Segundo, esse banco é obrigado a emitir um extrato, um informe de rendimentos ao final de cada ano para que o depositante apresente aqueles recursos na sua declaração de rendimento, o que demonstra que aquele dinheiro é do depositante correntista. E, por último, é evidente que se o banco se apropriar daqueles recursos vai configurar o crime de apropriação indébita. Então, não, o banco não está dispensado de devolver o dinheiro ao depositante correntista quando esse solicitar em virtude da dupla disponibilidade. Retomamos, então, a análise jurídica da economia, indo à crise de 1929. vejam só, por causa daqueles sucessivas operações de depósito empréstimo, depósito empréstimo, a quantidade de moeda escritural aumentou demasiadamente nos Estados Unidos dos anos de 1919 a 1929. Então, esses bancos passaram a emprestar vultosas quantias a pessoas que queriam ganhar dinheiro no mercado de ações. E essas pessoas, então, pegavam dinheiro emprestado no banco a juros baixos, compravam ações esperando uma valorização dessas ações, depois vendiam as ações e pagavam o empréstimo ao banco com a taxa de juros que era ínfima, perto da valorização artificial das ações. Essas operações eram conhecidas como margin transactions. E a própria ação era dada em garantia aos bancos para o pagamento do empréstimo. Como a procura com ações era muito grande, lei da oferta e da procura na economia, essas ações cresceram sem lastro, artificialmente. O seu valor inflou, o valor dessas ações inflou artificialmente. Gente, ação não é milagre. Para a gente saber qual é o valor real de uma ação, basta que se divida. o patrimônio daquela companhia pelo número de ações. É claro que nesse patrimônio eu estou contemplando os intangíveis. Então, eu pego o patrimônio da companhia, considerando seus intangíveis, divido pelo número de ações, aquele é o valor real da ação. Se eu tenho uma ação cotada em bolsa pelo triplo ou por dez vezes aquele valor, é óbvio que esse valor está inflado. E o que aconteceu? As pessoas começaram, o mercado saturou de ações e as ações e começou a reagir para trazer o valor das ações ao seu valor real. Ou seja, alguém que foi a um banco captar 200 mil dólares para investir no mercado de ações, comprou as ações, as ações desvalorizaram e hoje estão valendo 50 mil dólares. Ou seja, aquele investidor não tem condições de devolver ao banco o dinheiro que pegou emprestado para a compra de ações. E entregava as ações que valiam um quarto às vezes do preço de compra ao banco em pagamento de parte do seu débito. Enfim, quando aquele que pegou dinheiro no banco pegou 200 mil dólares no banco não tinha condições de pagar ao banco nós temos uma consequência disso. Se eu que peguei o dinheiro emprestado no banco não pago ao banco o banco não tem condição de devolver ao depositante correntista que depositou aquela quantia no banco. E a coisa se repetiu em 2007 quando de 2000 a 2007 pelas mesmas práticas sucessivas de depósito empréstimo depósito empréstimo a quantidade de dinheiro escritural no mercado era muito grande as instituições então começaram a emprestar recursos para a compra de imóveis com juros baixos as conhecidas operações de subprimes e com isso a procura enorme por imóveis fez o preço dos imóveis subir artificialmente sem lastro senhores imóvel também não é delírio se a gente tem o preço do terreno mais preço de custo da obra mais a remuneração da construtora se isso dá 500 mil reais e eu tenho um imóvel sendo vendido a 2 milhões é óbvio que o preço está inflado então as pessoas começaram a pegar dinheiro para investir em imóveis ou para comprar imóveis por um preço inflado imaginem se alguém pega 2 milhões de dólares para comprar um imóvel em Miami e esse imóvel mercado saturado caiu para o valor real para 500 mil dólares às vezes até para um pouco menos a pessoa que pegou 2 milhões para comprar um imóvel que hoje vale 500 mil dólares e a operação tem garantia real o imóvel foi dado em garantia ao banco tem condição de pagar o empréstimo ou vai pagar os 2 milhões por um imóvel que hoje vale 500 obviamente que não e isso gerou então uma crise nas instituições nas agências hipotecárias ou agências imobiliárias norte-americanas isso também aconteceu na Europa porque as pessoas tinham pego uma determinada quantidade de dinheiro não conseguiam pagar davam os imóveis aos bancos e a essas agências e essas agências então começaram no caso de Miami a vender imóveis para os brasileiros porque com preço muito mais baixo optavam por comprar esses imóveis enfim a crise é esta ou seja preços são inflados artificialmente a partir da quantidade exagerada de moeda em circulação e as pessoas não conseguem pagar o empréstimo que obtiveram e isso leva ou provoca aquilo que é conhecido no mercado financeiro como risco sistêmico porque reproduzindo aquela cadeia de produção da moeda escritural se um devedor mutuário não consegue pagar ao BD se 4 não paga BD BD não consegue devolver a 3 e aí 3 que tinham recebido esse dinheiro empréstimo de BC não paga BC BC não consegue devolver a 2 e aí 2 não consegue pagar o empréstimo a BB e BB não consegue devolver o dinheiro a 1 e assim sucessivamente esse é o risco sistêmico por isso que quando uma instituição financeira tem problemas isso pode se irradiar por todo o mercado financeiro as sugestões trazidas pelas escolas de economia são absolutamente diferentes a escola de Keynes John Mayer Keynes que norteou a economia principalmente norte-americana diz o seguinte quando nós temos uma crise o Estado o próprio Estado tem que pegar dinheiro público e injetar no mercado porque com o aumento da quantidade de dinheiro vai haver um aumento de procura ou seja o consumo vai ser elevado e aí vai haver um aumento dos preços de produtos serviços e valores imobiliários pela lei da oferta e da procura e com isso a produção de serviços de mercadorias vai se elevar para atender a demanda então a solução que Keynes traz para esse tipo de problema o diagnóstico é está faltando dinheiro então eu vou injetar mais dinheiro no mercado como se a crise não tivesse sido produzida exatamente pela quantidade excessiva de moeda escritural no mercado na depressão de 1929 o governo americano injetou dinheiro comprando as chamadas blue chips ações de empresas que faziam índice da bolsa de valores em 2007 houve a injeção de dinheiro principalmente de dinheiro público na compra de participação de sociedades nada disso nada disso é fez com que a crise fosse contornada é a posição da escola austríaca em contraposição é o seguinte economia só se controla preventivamente então tanto os governos quanto as pessoas não podem praticar um consumo exagerado sob pena de provocarem o aumento dos preços não é e provocar aquilo que em inglês se chama boom em espanhol se chama burburra em português se chama bolha então para a escola austríaca nós temos que minimizar a produção de moeda escritural ou seja reduzir a quantidade de moeda escritural que está sendo produzida e com isso atribuir confiabilidade aos sistemas bancários nacionais através inclusive da proteção dos depositantes correntistas me parece que nós temos uma segunda questão por parte dos estudantes olá professor meu nome é Guilherme Baroni e eu estou com uma dúvida queria saber se a moeda escritural pode ser utilizada para pagamentos e transferências da mesma forma que a moeda real sim a moeda escritural tem exatamente o mesmo valor da moeda real ou seja eu posso sacar essa moeda escritural eu posso utilizar essa moeda escritural para comprar bens eu posso fazer a transferência dessa moeda escritural e o mais interessante nisso tudo é que quando eu vou ao banco para sacar a moeda escritural eu recebo moeda real no lugar isso significa que a moeda escritural é o substituto perfeito da moeda real muito bem em 1920 em 1929 depois da crise que foi o craque da bolsa de nova iorque nós tivemos a formação do bis bank for international settlements que reúne os bancos centrais dos principais países do mundo e em 1974 no âmbito do bis formou-se o comitê da basileia é ente internacional que dita algumas regras para o mercado financeiro ou algumas recomendações porque para que essas regras tenham obrigatoriedade elas precisam ser incorporadas nos ordenamentos preocupados com a gestão das instituições financeiras com a gestão do crédito e principalmente com a defesa do depositante correntista aquele que entrega o dinheiro em depósito ao banco existem sete mecanismos de proteção dos depositantes correntistas e também de controle da inflação ou seja para a escola austríaca inflação significa inflar ou vem de inflar a quantidade de moeda em circulação no mercado então o controle da inflação para a escola austríaca significa reduzir a produção de moeda escritural então os sistemas são primeiro coeficiente de caixa de 100% ou sistema de 100% de lastro ou seja de acordo com esses sistemas quando o banco recebe um dinheiro em depósito principalmente em depósito à vista que é quando o depositante vai sacar o dinheiro num curto espaço de tempo ele tem que manter o dinheiro depositado à vista no caixa do banco ou seja ele não pode emprestar esse dinheiro isso faz com que todo aquele mecanismo de produção de moeda escritural não aconteça ou aconteça em menor intensidade o sistema de 100% de lastro que é o segundo é quando se exige do banco quando ele recebe o dinheiro em depósito para que ele possa emprestar aquele dinheiro ele tem que manter nos cofres do banco quantidade equivalente em ouro ou seja não vai haver moeda escritural porque se ele tiver que comprar ouro para colocar no caixa automaticamente a quantidade de moeda que ele tem para emprestar fica minimizada o sistema da reserva fracionária é aquele que a gente utiliza no Brasil por exemplo e que é mais utilizado em todo o mundo é aquele chamado compulsório o repasse compulsório em alguns países esse dinheiro pode ficar depositado no banco no próprio banco em outros ele é repassado para a autoridade monetária e esse percentual costuma variar quando o depósito é à vista o percentual costuma ser mais alto quando o depósito é a prazo esse percentual é menor existem também existe o critério da manutenção de determinado nível de capital próprio ou seja quando o banco é obrigado para emprestar o dinheiro manter além do capital do dinheiro do depositante correntista do dinheiro recebido em depósito capital próprio do banco nos seus cofres ou seja se houver uma perda se houver uma quebra do banco esse dinheiro próprio que está no cofre da instituição financeira é utilizado primeiro antes da perda atingir os depositantes correntistas quinto critério que o banco seja rigoroso na concessão de empréstimos esse critério nós já vimos que ele não é muito sólido na medida em que o banco pode pedir garantia real de imóveis e nós já vimos que na crise de 2007 essa garantia real de imóveis não assegurava o pagamento dos débitos pelos mutuários o sexto critério e esse vai merecer especial atenção principalmente na aula subsequente onde nós vamos fazer o estudo de caso é o fundo para garantia da restituição do dinheiro aos depositantes ou seja o comitê da Basileia recomenda a criação de um fundo que no caso do Brasil esse fundo de recursos é gerenciado por uma instituição que também chama fundo garantidor de crédito ou FGC o sétimo critério para assegurar a confiabilidade no sistema financeiro nacional é o direito de restituição do dinheiro aos depositantes correntistas o direito dos depositantes correntistas à restituição do dinheiro no caso de liquidação ou de falência do banco todos esses mecanismos vejam só os três primeiros aliás os dois primeiros são uma recomendação o sistema de 100% de caixa ou 100% de lastro que impede portanto a produção de moeda escritural em larga escala são uma recomendação da escola austríaca de economia o sistema da reserva fracionária é uma recomendação da escola keynesiana de economia ou uma recomendação de keynes os outros capital próprio mantido no banco regime cuidadoso para o empréstimo dos recursos e o fundo para a restituição do dinheiro aos depositantes correntistas são recomendações do comitê da basileia e o último vem da prática falimentar que varia de país a país ou seja nos Estados Unidos e na Europa e na Inglaterra nós temos a tendência de que o depositante correntista no caso de falência de banco seja o último a receber ou seja credor quirografário é diferente do que acontece por exemplo na França e na Espanha onde o depositante correntista é tratado como primeiro a receber porque o dinheiro por ser de titularidade dele lhe enseja o direito a restituição antes mesmo do pagamento dos credores existe um método paliativo de controle da inflação muito conhecido nosso aqui no Brasil que é a elevação da taxa de juros é vejam só o governo dita a taxa selic que a taxa de juros que ele governo concorda em pagar quando ele pega dinheiro emprestado nos bancos brasileiros essa taxa de juros serve de referência esta taxa de juros serve de referência para o mercado isso não significa que os bancos vão praticá-la não os bancos costumam praticar taxa mais alta pouco mais alta esta elevação esta elevação larga escala logo depois o que faz com que a quantidade de moeda escritural volte a ser produzida ainda com maior intensidade aumentando a inflação na linha da escola austríaca ou seja a quantidade de moeda escritural parece que nós temos mais uma pergunta olá professor meu nome é Ana Helena Rossi quais mecanismos para evitar a inflação e para assegurar a confiabilidade no sistema financeiro nacional são utilizados no Brasil no Brasil nós temos primeiro utilizado quanto ao percentual que deve ser retido nas instituições financeiras o sistema da reserva fracionária ou seja o repasse do compulsório ao Banco Central esse compulsório varia conforme o depósito seja à vista ou seja o depositante correntista vai retirar num curto espaço de tempo então o compulsório tende a ser maior e no depósito a prazo o dinheiro tende a ficar lá por mais tempo então esse compulsório é menor nós também seguimos a recomendação do comitê da Basileia quanto a percentual mínimo de capital próprio nas instituições bancárias também a critérios para empréstimo do dinheiro nós temos aquele fundo foi criado gerido pelo fundo garantidor de crédito e no caso do direito de restituição nós temos ainda o embate ativo nos tribunais brasileiros acerca dessa temática para concluir essa nossa primeira aula eu trago uma reflexão vejam só o Brasil recentemente optou por reduzir o seu nível de endividamento externo diminuir não eliminar o seu nível de endividamento externo o que acarretou uma elevação no nível de endividamento interno ou seja o Brasil recentemente optou por pegar dinheiro dos bancos brasileiros ao invés de captar recursos no ambiente internacional só que aqui ele capta dinheiro com base na taxa Selic lá fora ele capta dinheiro com base em juros de aproximadamente 3% ao ano ou seja a diferença entre os 12% 10% da taxa Selic para os 3% que ele conseguiria captar através de operações de multa ou de empréstimo internacional é o que nós estamos no Brasil deixando de aplicar em educação saúde saneamento básico investimento em infraestrutura e segurança mas o problema não é recente e nem está afeto apenas a essa substituição do endividamento externo pelo endividamento interno lembrem-se durante o período de privatizações nós captamos recursos junto aos bancos brasileiros a uma taxa que na época era de 15 por cento taxa Selic injetamos esses recursos no BNDES e emprestamos esses recursos a uma taxa de aproximadamente 6 ou 7% ao ano a diferença da taxa de juros que o Brasil pagava para captar esse dinheiro dentro do plano interno brasileiro e emprestava ou seja de 15 a 6 ou 7 por cento ao ano é o que nós deixamos em épocas de privatização de investir em saúde em educação em saneamento em habitação em tudo mais que a população brasileira não se cansa de clamar muito obrigado nós encerramos aqui essa nossa primeira aula sobre a análise jurídica da economia e na próxima trataremos então do mercado financeiro e de seus compartimentos ou de seus núcleos que são o mercado financeiro estrito senso o mercado de títulos e valores imobiliários o mercado de seguros e previdência complementar aberto e o mercado de previdência complementar fechado muito obrigado pela atenção estaremos com vocês aí na próxima na nossa próxima aula na nossa próxima oportunidade obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.com você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com 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 www.tvjustiça.com